Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que Léo Santana surpreendeu Silvano Salles No trio no Carnaval de Salvador e vem dando o que falar Léo Santana também ganhou como música do Carnaval pela faixa Zona de Perigo E vem tomando grandes repercussões Porque até 3 dias atrás quem estava na frente era a música Carol de Felipe Escanduras Vem entender Mas antes de me olhar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo no canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, uma das coisas que vem chamando muita atenção nas redes sociais É que Silvano Salles subiu no trio pra cantar com Léo Santana Como vocês sabem, Silvano Salles fez a versão da música Zona de Perigo Onde foi considerado por diversas pessoas que a versão de Silvano Salles saiu até melhor do que a de Léo Santana Veja o encontro dos dois no trio Inclusive, Silvano Salles apareceu até na TV E gravaram e me mandaram, meu amigo Júnior do Rei da Noite Vejam Onde é que Silvano Salles? 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 O cantor apaixonado Cantor no Brasil A rocha para o Brasil A rocha para o Brasil Música 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 Pois é rapaziada como vocês viram aí Silvano Salles falando que Léo Santana até lhe Parabenizou pela versão que ele fez Eu achei isso muito massa Silvano Salles sem sobras de dúvidas É um dos maiores nomes que nós temos no nosso Arrocha Pois é rapaziada outra notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês É que a música Zona de Perigo de Léo Santana foi eleita com uma música do Carnaval pelo Bahia Folia Vejam aí o momento A música Zona de Perigo de Léo Santana é uma música do Carnaval pelo Bahia Folia Pois é como vocês sabem a música Zona de Perigo vinha concorrendo aí com a música Deixa eu botar meu boneco e a música Carol de Felipe Escanduras também Como vocês sabem Felipe Escanduras recentemente teve um desabafo sobre essa questão e tudo mais Mas enfim rapaziada vocês gostaram que a música Zona de Perigo foi eleita com música do Carnaval Deixem aqui embaixo nos comentários Enfim gente um abraço e até qualquer momento Deixem aqui